Fobia. Você provavelmente já deve ter ouvido falar essa palavra, que significa medo exagerado. Existem diversos tipos de fobia no mundo, e entre as mais comuns estão tripofobia, claustrofobia, aracnofobia, entre outras. Mas eu tenho certeza que você nunca ouviu falar dessa, a não ser que você tenha ela. Anastidifobia. É estranho, mas existe gente que tem medo de ser observado ou perseguido por patos. O medo de patos pode ser uma condição debilitante e causadora de ansiedade, em que, não importa o que está se fazendo ou onde está no mundo, os anastidifóbicos sentem a presença constante de um pato ou ganso. Baratas imortais? A decapitação em humanos resulta em hemorragia e queda na pressão sanguínea, dificultando o transporte de oxigênio e nutrientes até os tecidos vitais. A pessoa sangra até morrer. Além disso, os humanos respiram pela boca ou pelo nariz, e o cérebro controla essa função crucial. Assim, a respiração cessaria o corpo humano. Também não pode se alimentar sem a cabeça, né? O que geralmente é morte na certa. As baratas possuem um sistema circulatório diferente, para que o sangue siga seu caminho pela vasta rede de vasos e artérias do corpo humano. E, especialmente, através dos minúsculos capilares, é preciso manter uma certa pressão. O sistema vascular da barata é bem menos extenso e não possui capilares. Assim, a pressão pode ser significativamente mais baixa. Depois de cortar a cabeça da barata, o pescoço do inseto se fecha. Com a coagulação, não há hemorragia descontrolada. Ou seja, dando uma breve resumida, as baratas são animais de sangue frio. Consequentemente, elas não gastam energia para se manter aquecidas e, assim, conseguem sobreviver com uma quantidade muito menor de alimento. Elas conseguem se virar por semanas com apenas uma refeição. Se não forem vítimas de algum outro predador, ficarão quietas e durarão por mais de algum tempo. Gatos não sentem o gosto de doces Muitos de nós, humanos, principalmente as crianças, somos loucos por doces. Sabemos como agem no nosso cérebro, o bem-estar que nos proporciona e também como pode ser prejudicial se consumido em excesso. Mas diferente de nós, que dividimos entre o amor doce e o salgado, os felinos não têm esse problema. De acordo com estudos, pesquisadores descobriram que os gatos são os únicos mamíferos que não possuem a capacidade de sentir o sabor doce. A língua dos gatos possui pequenas saliências na sua extensão, chamadas de papilas, que são formadas pelo mesmo material das unhas dos felinos. Não tem função gustativa, e sim servindo para limpar e alisar os pelos. É na base, ponta da língua, que se encontram as papilas, responsáveis por permitir que os felinos sintam gosto dos alimentos. Mas essas papilas são diferentes da nossa humana. E não identificam o sabor doce. Por não identificar o sabor doce, os felinos se tornam grandes apreciadores e especialistas em identificar o odor, textura e sabor do salgado. Estátuas de homens empinando cavalos têm um significado especial. Quando você anda por alguma praça ou rua e se depara com uma estátua de um homem empinando um cavalo, nada fora do comum, certo? Mas você sabia que existe um significado? As chamadas estátuas equestres são caras e difíceis de ser feitas em tamanho real, para qualquer tipo de cultura. Por isso, elas são construídas em homenagem àqueles que realmente merecem, normalmente governantes ou comandantes, militares e soldados. Nos Estados Unidos e no Reino Unido, existe uma lenda urbana, que diz que cada posição na qual o cavalo se encontra, significa uma coisa. Ficou curioso? O diariamente curioso te explica. Cavalos com as duas pernas frontais empinadas. Esse tipo de estátua significa que o cavaleiro morreu em combate. Apenas uma pata no ar. Significa que o cavaleiro foi ferido em batalha ou morreu em decorrência dos ferimentos. Cavalo com as quatro patas no chão. A estátua do cavalo com as quatro patas no chão significa que o cavaleiro morreu fora de batalha. Nos Estados Unidos, principalmente, a regra é especialmente aplicada para fazer estátuas equestres comemorando a Guerra Civil Americana e a Batalha de Jensburg. Porém, uma série dessas estátuas em Washington e em Londres não segue tais protocolos em relação à posição das patas do cavalo. Isso faz com que tudo não passe de especulação. Opa galera, então esse foi o vídeo de hoje. Eu espero muito que tenham gostado. Se gostaram, deixe seu like e se inscreva no canal porque é de graça e ajuda a gente. Ainda mais agora que vamos chegar aos mil! E também não se esqueça de seguir a gente no nosso Instagram, arroba diariamente curioso. E agora, um trava línguas para vocês. Se você assistiu o vídeo até aqui, temos um desafio para você. Comenta aí embaixo se você consegue falar camarão, macarrão e caramujo rápido por 3 vezes sem errar. Camarão, macarrão, caramujo. Camarão, macarrão, macarrão, macarramujo. Camarão, macarrão, caramujo. Camarão, macarrão, caramujo. Camarão, macarrão, caramujo. Camarão, macarrão. Não dá!